Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir, eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu sou uma cheirosa, minha estudiosa, meus animais e faço música gostosinho de maracujá Se eu tomando o vinho, canto direitinho, eu não sou da dança, mas me amarro em samba Ai, ai, eu tô tão na pele, sonho só com ele Mas será que vai que aguentar tanta qualidade assim no metro e sessenta? Talvez já tenha tido outros lances por aí Mas nada é comparado ao que eu tenho bem aqui Me chama, que eu brato aí meia hora Me chama, a sorte tá batendo na tua pauta Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir, eu sou muito areia pro caminhãozinho dele Eu nem falei que eu sou fã de poesia, e me amarro se quiser jogar um fio Sobre mudeletezinha na pegada francês Ah, eu tô envolvidão, agora é só faltar você Tá bom, é sério que você tá aí chorando por alguém que nunca vai te dar valor Porque eu não aguento mais te ver nessa situação A única coisa que eu quero te pedir é que você se olhe no espelho e veja o quão lindo você é E pra claridade, teu sorriso é o sorriso mais lindo que eu já vi Ai, ai, eu tô tão na TI, sonho só com ele Mas será que eu é que aguentar tanta qualidade assim numa 360 Talvez já tenha tido outros falsos por aí Mas nada é comparado ao que eu tenho bem aqui Me chama, que eu broto aí meia hora Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu tô, eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Ei, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Amém.